TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao nosso Correio Serrano na TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Chegamos a essa quarta-feira, meio de semana, com muita informação. Olá, Roberta. Olá, Jorge. Olá para você que nos acompanha. Sejam todos muito bem-vindos. A gente chega com muita informação fresquinha para você. Lembrando que você pode participar do nosso jornal. Mande para cá sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais. É isso aí. Já estão na tela para você. TVC, correio da manhã, arroba gmail.com, nosso e-mail oficial aqui da rede TVC. E, é claro, tem o nosso WhatsApp. O DDD é o 24, o telefone é o 99839-8384. Por ali você manda sua mensagem de áudio, de texto, seu vídeo. Fala com a gente para ver o que está acontecendo aí na sua região, viu? Pois é, e hoje em Petrópolis o dia amanheceu com o céu azul. O sol vai brilhar. Lá em casa, nossa, não tinha nem amanhecido. Olha essas imagens, né? Amanhecendo. A Nana chegou de novo, gente. É. Bem cedinho, estava realmente amanhecendo o dia, sem nenhuma nuvem. Lá em casa tinha bastante nuvem. Mas aqui no centro de Petrópolis, tudo limpo, limpo, limpo. Vamos então às notícias desta quarta-feira, dia 24 de abril. Receita Federal abre consulta ao lote residual de restituição do imposto de renda de abril de 2024. Pedidos de isenção da taxa do Enem podem ser feitos até sexta-feira. Beneficiários do INSS recebem antecipação do 13º salário junto com o benefício de abril. Incêndio em Mata é registrado no centro de Petrópolis. Atletas de Petrópolis vencem campeonato estadual de Muay Thai. E mais notícias do mundo esportivo no Giro do Esporte. Agora no Correio Serrano na TV. Música É isso, gente. A gente começa a nossa edição, claro, com os destaques das nossas edições, dos nossos Correios pelo país. A gente vai direto para o nosso Correio Serrano, nossa edição de impressa fresquinha para essa terça-feira, viu? Pois é, vamos lá então na linha vermelha do Correio Serrano. A gente vai dar aquele passeio pelas edições do grupo Correio da Manhã. E na linha vermelha, governo federal aposta na forte adesão do Rio ao programa Acredita. E temos um destaque muito importante, especialista alerta sobre riscos de golpes bancários. Acesso digital à conta bancária e informações pessoais requer cuidados para evitar ação de criminosos. Muito importante, a gente já fez uma reportagem especial sobre isso. E eu vou te falar uma coisa. Ontem de manhã, quando eu saí daqui e fui fazer as minhas coisas, ontem de manhã, recebi uma ligação e era golpe. Que eu tinha uma dívida bancária. E aí eu só fui colhendo as informações. Com um DDD diferenciado, né? Exatamente, gente. E era golpe, olha só. Agora a gente fica pensando, né? Eu peguei todas as informações e eu não tinha aquela dívida, achei muito estranho. E era uma coisa antiga, que deixa você até na dúvida. Ué, será que eu deixei alguma coisa para trás? Pois é, quantas pessoas não caem num golpe desse, né? Exatamente. Tem que prestar muita atenção. Gente, olha, essa aqui é bem legal essa notícia. A gente vai conferir a foto, tá aí na página. Fotógrafa Friburguense vence concurso nacional. A foto é espetacular, muito bonita. E é direto para a página do Serrano, que a gente vai, que tem ali, né? O especialista. Alerta para golpe, está na página 13 do Serrano, falando sobre esse tema. A Roberta já fez uma explanação aqui, muito bem contextualizada. Tem que prestar atenção muito bem. Tem, gente. Muito, porque olha só. Os números de estelionato no Rio aumentaram 18,4% no início desse ano. E aí, o que eu fiz? Eu fui ver o nome da tal empresa no site Reclame Aqui. Sempre vejam a reputação da empresa que vocês querem comprar no Reclame Aqui. Qualquer empresa. E aí, várias pessoas, no mesmo horário, tipo, uma hora atrás, meia hora atrás, no dia anterior, falando do mesmo golpe, mesmíssimo golpe. Então, gente, desconfiem e os atendentes, assim, meio rudes, sabe? Fazendo pressão, como quem diz, você vai querer negociar? Ou seja, muita gente fica com medo, porque a abordagem deles realmente é bem psicológica. Muitas pessoas ficam com medo e acabam pagando. Gente, consultem. Tá com medo, assim, consulte um advogado, vê se é isso mesmo que eles falaram, pega o telefone, veja se é isso, liga depois, porque olha só, de acordo com dados do ISP, os números aumentaram nos dois primeiros meses do ano. Foram mais de 15 mil casos de janeiro a fevereiro de 2023. Já em 2024, foram 18 mil casos. É muito caso, né? É muita coisa, gente. Gente, e aí, o que eu falei ali, né, mudando aí, aliviando as nossas notícias, sobre a notícia da fotógrafa friburguense que ganha o concurso nacional de fotografia. A foto é linda, viu? Graziella Bragança foi premiada no concurso Encontro Nacional Fotografia de Família. Olha que bonito aí. Olha que lindo, né? Espetacular a representatividade da foto, né, ali, né? A mãe e o filho ali dentro de um coração espetacular. Então, está lá, destaque para a Nova Friburgo, para essa fotógrafa. Nossa, e a ideia é perfeita, né? Não sei se vocês conseguem ver com clareza, mas tem ali dentro desse coração, né, umas ramificações, né, como se fossem as raízes, né, da relação entre mãe e filha. Muito lindo, muito lindo mesmo. E aí, a gente vai para o nosso Petropolitano agora, para ver o que tem aqui na nossa cidade. Ainda tem bastante coisa aqui, olha, a Petrópolis registra baixa adição à vacina contra a gripe. A gente fala também mais sobre isso já, já. Especialistas alertam sobre golpes, já falamos, né, o prêmio da Friburguense. Ainda tem aqui o caso, né, a novela. Não passa, olha, licitação para concessão das linhas da Cascatinha. Está na página 9 do nosso jornal. É o imbróglio que não termina aqui em Petrópolis. E, é claro, tem o destaque ali de foto também nessa página, gente, que é comum a diversos jornais do nosso grupo. Sistema de transporte do Rio de Janeiro prevê aumento de 40% de passageiros. Pelo Show da Madonna, a gente fala disso na hora que a gente chegar lá no nosso Correio da Manhã, Edição Rio. Vamos, então, lá para a nossa página do Petropolitano, na página 12, falar um pouquinho sobre os nossos destaques daqui, né? Porque Petrópolis registra baixa adesão à vacina da gripe. Apenas 25,45% do público-alvo recebeu a primeira dose. Lembrando que essa é uma campanha nacional. E a gente já falou aqui que, realmente, em todo o país, a adesão tem sido baixa. E aqui em Petrópolis segue essa tendência. Então, o público-alvo, crianças de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 31 dias, e maiores de 60 anos, gestantes, puérperas, povos indígenas, quilombolas, trabalhadores da área de saúde, pessoas com deficiência permanente a partir dos 12 anos, professores, pessoas em situação de rua, integrantes das Forças Armadas, agentes penitenciários, trabalhadores portuários, caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo rodoviário urbano e, de longo curso, esse é o público-alvo da vacinação da gripe. Só um pequeno comentário. Ontem, estava rodando nas redes sociais e é verídico, não trouxe para isso, porque ainda tem que entrar em contato com ela, mais uma médica daqui de Petrópolis, do Sistema Público de Saúde, conhecida, pediatra conhecida aqui da cidade, pedindo, por favor, pelo amor de Deus, não saiam com as crianças de 2 anos na rua, não fiquem passeando por aí. Porque o vírus sensencial respiratório grave está circulando e o hospital estava lotado de crianças que não foram vacinadas, estava entupido o hospital, falando, gente, não tem vaga, não tem como a gente atender esse número de crianças que estão chegando aqui, é muita, então, por favor, não circulem com essas crianças abaixo de 2 anos, porque essas crianças ainda não podem ter um contato expressivo com essas doenças, e aí acaba se desenvolvendo uma ramificação desse vírus mais grave nelas. Estão pedindo, por favor, não saiam, não tentem não ter muito contato com essas crianças, com o público comum na rua. Estão pedindo, pelo amor de Deus, porque realmente, olha, estavam entupidos os hospitais, viu, o que ela estava falando. Então, fica aqui um alerta. Pois é, e aí vamos para as Petropolitanas, porque ali licitação para concessão das linhas da Cascatinha. A empresa atende mais de 30 linhas em Petrópolis, vocês podem ver a foto aqui da empresa Cascatinha. Isso porque será realizada hoje, dia 24, a licitação para concessão das linhas que estão sendo operadas pela Cascatinha. O pregão é uma determinação do Tribunal de Contas do Estado, que obrigou a Prefeitura de Petrópolis a fazer a contratação de uma empresa de ônibus por meio de licitação, como prevê a legislação. Em 2015, na gestão anterior do prefeito Rubens Bontempo, a Cascatinha foi contratada sem passar por nenhum processo, como foi constatado pelo Tribunal em uma auditoria realizada em 2019. A empresa que vencer o pregão vai atender quatro regiões da cidade, no segundo distrito, pelo prazo de 20 anos. O valor estimado para concessão em lote único é de 408 milhões de reais. E a gente espera que quem ganha faça um bom serviço, porque são 20 anos, né? Difícil, hein? É ano pra caramba, né? Gente, vamos agora então para o nosso Correio da Manhã, em edição do Rio de Janeiro. Temos lá falando sobre a Câmara, que aprova a manutenção do PERSI. Impacto de 15 bilhões ali para a cidade, após acordo com o governo, deputados mantiveram o programa até 2026. Desafio agora é PEC do quinquênio. Ah, meu Deus. Quinquênio agora para um monte de funcionário federal, hein? Cuidado. E ali tem falando sobre o sistema de transporte do Rio de Janeiro, que prevê um aumento de 40% de passageiros pelo show da Madonna. A gente já sabe que vai tupir. Vai. Vai. Já foi decretado ali até feriado nesse dia, né? Que o prefeito lá já está cogitando. Porque realmente a cidade vai ficar lotada para esse show. A expectativa é que seja um outro Réveillon fora de época. Porque a gente sabe que é mais de um milhão de pessoas circulando na região, na cidade, só nesse pequeno período ali do show. Então é muita gente em um período curto de tempo circulando dentro do Rio de Janeiro. Olha só, gente. O Galeão já identificou o aumento das ofertas de voos da Azul e da Gol para o início de maio em virtude do show. E o show de graça da cantora está chegando ao Rio de Janeiro. O impacto pode ser visto não só como a gente viu aqui no aumento de passageiros, mas nas viagens programadas à cidade, nos dias próximos à apresentação, que está marcada para o dia 4 de maio, aeroportos, rodoviárias, companhias relatam aumento de até 40% da demanda por passagens e reforço de frota. Eu gostei dessa foto aqui do Galeão. Eu nunca tinha visto. Muito bonito o ângulo. Também gostei. Excelente. E aí a gente vê onde os aviões param ali, para o embarque e desembarque dos passageiros. E em U. Nunca tinha visto. Gostei. Interessante essa foto do Galeão, né? Muito, muito interessante. Gente, a gente tem os destaques de política nesse jornal, né? Muita coisa ali para falar sobre os principais destaques lá na nossa página 5. Mas a gente tem vivo hoje, né? Exatamente. A gente tem informação ao vivo hoje para passar. Ainda não está no ponto, mas a gente vai ter informação ao vivo já já com o Richard daqui a pouco. Quem acompanha a gente devia estar com saudade. É, pois é. Já já a gente vai chegar com ele aqui ao vivo. Passando as informações para a gente, viu? Pois é. A gente vai para o Correio da Manhã, então, a edição nacional, que a gente ainda tem muito destaque ali para dar, né? Porque falando lá da Câmara sobre essa aprovação, a gente vai avisar aqui já já o que vai acontecer com essas informações. A gente tem ali na página do nacional uma informação diferente também, falando ali sobre indígenas fazem novo protesto contra o marco temporal. Gente, olha só. Está ali, né? Essa foto é só para essa edição nacional, que não circula em todos os lugares, né? Em alguns outros estados e municípios também. E em Brasília. E ali, mostrando a foto, tribos vão acampar no Congresso Nacional para pressionar a disputa do projeto. E é um projeto realmente muito controverso, esse projeto do marco temporal, dizendo aí que esses povos não podem reivindicar o território que é deles e sempre foi, né? Depois ali da Constituição de 88. É difícil, né? Ou seja, algumas ocupações não existiam, ou seja, o território deles não existe depois de 88. Bem complicado aí. E aí a gente sabe que tem todo um lobby em volta disso, né? Isso, está lá na nossa página 4 do Correio Nacional, do Correio da Manhã Nacional. Mas antes tem, após acordo, o PERS permanece até 2026, mesmo assim haverá um impacto de 15 bilhões de reais nas contas. Olha a trupe aí, o sorrisinho maroto do pessoal na página 4. O pessoal, se puder, do Master, colocar na tela. Lira e deputados comemoram a aprovação do PERS, o PERS, que é o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos. Então, após um longo período de discussão entre o Governo Federal e o Congresso Nacional, os poderes executivo e legislativo chegaram a um acordo de meio termo. Quanto ao destino do PERS, que é o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos. Ontem, o Plenário da Câmara aprovou um projeto de lei que estabelece alíquotas reduzidas no âmbito desse projeto. Aprovado por votação simbólica, o texto segue para ser avaliado no Senado. E está aqui, chega a ser até uns cárnio, né? O risinho deles e eu fico me perguntando o que que eles ganham para estar todos sorrisos assim, né? Pois é, né? E logo ali embaixo tem o caso dos indígenas, que fazem nova investida contra o marco temporal. Tem uma reportagem aqui completa, inclusive remontando o caso para você entender esse marco temporal da constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Então, tem uma reportagem bem completa aqui. Pois é, gente. Esses são os destaques aí do nosso primeiro bloco, né? Sobre os nossos jornais, tudo o que está acontecendo aí em âmbito nacional e é claro aqui na Serra e na nossa capital fluminense. A gente vai para o intervalozinho, né? Mas, é claro, você fica bem informado aí no nosso site, tvccorreidamanhã.gmail.com Ou, é claro, quer ver o Correio Petropolitano? Correipetropolitano.com.br E também fica ao vivo aqui com a gente, tvc16.com, fica aqui conosco, que você vai ficar informado o dia inteiro, viu? Pois é, na volta do intervalo você vai ver o que muda com a aplicação da dose única da vacina contra o HPV. E você vai ver também o nosso Giro do Esporte. O Correio Serrano volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Para a gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. É, melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corpe, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipaba. Com planos a partir de R$ 89,00. E a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação. Diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas. Que incluem dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas. Salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite, dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha. Em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro que você já ama. E o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto. Tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita. Mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã. Um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Estamos de volta. Vamos continuar aqui na aberta porque no próximo dia 30 de abril, mais de 350 mil contribuintes vão ser beneficiados com a restituição do imposto de renda, conforme divulgado pela Receita Federal. O montante totaliza R$ 457 milhões e abrange uma variedade de grupos prioritários, incluindo idosos, pessoas com deficiência e também professores. No dia 30 de abril, mais de 350 mil contribuintes serão contemplados com restituição do imposto de renda, totalizando um montante de R$ 457 milhões. Desse valor, cerca de R$ 381 milhões são destinados a contribuintes prioritários, incluindo idosos, pessoas com deficiência e professores. Além disso, mais de 220 mil contribuintes receberão declaração pré-preenchida ou a opção pelo recebimento via Pix. Os detalhes sobre a disponibilidade da restituição podem ser consultados no site da Receita Federal, onde os contribuintes podem também retificar informações caso necessário. Para garantir o recebimento, é crucial que os contribuintes verifiquem as informações bancárias, evitando possíveis contratempos. Em casos de problemas no crédito, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil, com opção de reagendamento simples pelo portal BB ou contato telefônico. Aqueles que não resgatarem o valor dentro do prazo estabelecido podem requerê-lo pelo portal ECAC da Receita Federal. Olha, gente, termina na próxima sexta-feira e muita atenção, dia 26 de abril, o prazo para pedir a isenção de pagamento da taxa de inscrição para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio. Vamos conferir. Tem direito a fazer o Enem de graça os alunos matriculados no terceiro ano do Ensino Médio em 2024 em escola pública e quem faz todo o Ensino Médio em escola pública ou como bolsista integral em escola privada. Também podem ser beneficiados participantes do programa Pé de Meia do Ministério da Educação e alunos de famílias de baixa renda com registro no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. O estudante, que teve isenção no Enem de 2023, mas não compareceu aos dois dias do exame e quer participar da edição de 2024 gratuitamente, precisa justificar a ausência. O prazo para a justificativa também encerra no dia 26 de abril. E o Desenrola Fies tem sido uma salvação para milhares de pessoas no Rio de Janeiro. O programa oferece uma oportunidade única de renegociar dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil. Com descontos impressionantes que chegam até 99%, o programa se destaca como uma solução viável para aqueles que buscam regularizar a situação financeira e garantir acesso à educação. O programa Desenrola Fies é uma iniciativa do Governo Federal para renegociar dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil e já alcançou resultados significativos no Rio de Janeiro. De acordo com dados do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, mais de 15,3 mil contratos foram renegociados no Estado Fluminense, totalizando uma dívida de R$ 730 milhões. Com descontos que chegam até 99%, o programa tem sido uma oportunidade para os devedores regularizarem a situação financeira. O prazo para adesão termina no dia 30 de maio. No total, o Desenrola Fies já auxiliou mais de 253 milhões de pessoas em todo o Brasil, com um montante de mais de R$ 11 bilhões já renegociados. As ofertas têm sido atrativas, com propostas chegando a 99% na renegociação. O programa abrande contratos firmados até 2017, com débitos até 30 de junho de 2023. Até o momento, o retorno aos cofres públicos já ultrapassa R$ 475 milhões, apenas com as parcelas de entradas pagas pelos devedores. O Sudeste desponta como a região com o maior número de contratos renegociados pelo Desenrola Fies, seguido pelo Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Norte. São Paulo lidera o ranking entre os estados, com mais de 48 mil contratos renegociados, seguidos por Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro, Ceará e Mato Grosso. Com prazo de adesão até o mês de maio, os estudantes com dívidas do Fies têm a oportunidade de buscar a renegociação através dos canais de atendimento disponibilizados pelo programa. E olha, aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social começam a receber a primeira metade da parcela do 13º salário a partir dessa quarta-feira, viu? Em geral, a primeira parcela do abono anual, também conhecida como 13º, dos beneficiários da Previdência Social, ocorre em agosto de cada ano. Vamos conferir. A partir dessa quarta-feira, os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social começam a receber a primeira metade do 13º salário, junto com o pagamento do benefício em abril. Em uma medida extraordinária, o governo federal optou por antecipar o abono anual para 33,6 milhões de beneficiários, injetando cerca de R$ 33 bilhões na economia do país. O valor antecipado do benefício é 50% do valor total. É importante enfatizar que esse benefício não sofre com nenhum desconto devido ao imposto de renda e que ele é distribuído conforme a ordem prescrita no cartão do INSS. O abono é destinado a segurados e pensionistas que receberam aposentadoria, auxílio por incapacidade temporária, pensão por morte, entre outros benefícios, ao longo do ano de 2024. Aqueles que recebem salário maternidade também têm direito, mas o pagamento é proporcional e realizado junto com a última parcela do próprio benefício. O benefício de prestação continuada não inclui o 13º salário nos pagamentos. E olha só, gente, a vacina contra o HPV passou a ter apenas uma dose. A iniciativa segue nota técnica do Ministério da Saúde e recomendações das Organizações Mundial de Saúde e Pan-Americana. Mas, afinal, o que muda com a aplicação de uma dose única, né? Quem traz mais informações é a repórter Rafaela Cordeiro. A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro está adotando a nova estratégia do Ministério da Saúde da vacinação em dose única contra o vírus HPV, causador do câncer de colo do útero e de pênis, entre outros tipos de doença. A iniciativa segue as recomendações mais recentes da Organização Mundial de Saúde e da Organização Pan-Americana da Saúde. De acordo com estudos, a vacinação pode reduzir em até 87% as taxas de câncer de colo de útero. O público-alvo da vacinação são meninos e meninas de 9 a 14 anos. Diversos estudos realizados demonstram que uma única dose da vacina da HPV pode trazer proteção igual a duas ou três doses. Segundo a OMS, a adoção de uma única dose para faixa etária entre 9 e 20 anos pode trazer benefícios como uma maior cobertura vacinal, uma maior adesão à vacinação e também a possibilidade da inclusão de grupos prioritários. Segundo a OMS, a dose única traz ainda melhor logística e facilitação da introdução da vacina do HPV em programas de imunização nos países de média e baixa renda e a aceleração da eliminação do câncer de colo de útero não só no Brasil, mas em nível mundial. A orientação é que a vacinação seja em dose única para todas as pessoas dentro desta faixa etária e quem já tomou pelo menos a primeira dose já está imunizado contra o HPV. Vamos aqui na aberta porque o Brasil registrou em 2023 uma melhora na cobertura vacinal infantil de poliomielite em relação ao ano anterior, de acordo com o levantamento feito pelo Unicef. Em 2022, 9,5% das crianças menores de um ano não receberam a primeira dose da vacina. No ano de 2023, 6,3% dos bebês não receberam a dose da vacina contra a poliomielite no Brasil. A poliomielite ou paralisia infantil é causada pelo vírus da polio, que havia sido erradicada na década de 1990, quando o país se tornou um local livre do patógeno. A vacinação é a única forma da prevenção da doença. A cobertura vacinal da poliomielite apresenta resultados abaixo da meta de 95% desde 2016. No ano passado, a cobertura da primeira dose chegou a 84%, um aumento de 7 pontos percentuais em relação a 2022. De acordo com o Ministério da Saúde, 13 das 16 vacinas do calendário infantil tiveram aumento na cobertura em relação ao ano anterior. O incremento foi em torno de 4% a 9% a depender de cada vacina. Vamos ao nosso giro do esporte, falar da Taça Libertadores, porque já teve jogo essa semana, o estudo de antes da Argentina perdeu aí para o Grêmio de 1 a 0, gente. Já o Atlético Mineiro ganhou aí do Penarol, do Uruguai, por 3 a 2. E hoje também tem jogo, entra em campo o Flamengo, joga aí contra o Bolívar, da Bolívia, lá na Bolívia, com 8 desfalques que o time entra em jogo, o time do Flamengo. Vai ser um jogo bem difícil, duro. É nas alturas, vai ser um jogo complicado aí para o time brasileiro trazer essa vitória aí, esses três pontinhos. Já na Copa Sul-Americana, Union de la Calera, do Chile, e Cruzeiro empataram em 0 a 0. O Deportivo Garcilaso, do Peru, e o Cuiabá empataram aí por 1 a 1. Já o Argentino Júnior, da Argentina, ganhou de 1 a 0 do Corinthians, gente. Então, está aí os resultados da Copa Sul-Americana. Mudando agora um pouco de assunto, o Thiago Monteiro fura o quali e entra aí na chave principal do Madrid Open. O brasileiro venceu, venceu junto, né? O João Fonseca e Thiago Aide no Masters 1000 de Madrid. E se classificou, vamos ver como é que ele vai ficar agora nos próximos jogos. Já Antina Bomanti, jogadora de futebol da Espanha, e Nova Djokovic, o tenista sérvio, foram aí coroados os grandes nomes do esporte do prêmio Laurius. Os dois foram eleitos esportistas do ano, superando grandes nomes mundiais. Está aí ela com o prêmio aí, feliz e contente, né? Vamos aguardar agora o próximo ano de prêmios, né? Eu tenho mais uma aqui, mas eu queria perguntar para a minha colega aqui de bancada, minha parceira de bancada. Diga lá. Quando tu pensa em carro, o que tu pensa? Carro de luxo. Carro de luxo? Luxo. A marca, sim, que te vem na cabeça. Ferrari. E cor dela? A tradicional, né? A vermelha. A vermelha, né? Pois é, só que não vai rolar no grande prêmio de Miami, não, viu? A Ferrari, por estar completando aí 70 anos no mercado norte-americano, vai correr de azul. Olha só como é que ficou. Bota na tela aí. Vai vir assim, azulzinha para o grande prêmio de Miami. E pode ser dois azuis, hein? Pode ter coisa diferente. O azul, o azulro dela plata ou o azulro dino. Tem diferença, eu não sei qual é, não. Mas eu sei que um é dino e o outro é la plata, mas tem diferença, viu, gente? Os azuis. Então a Ferrari vai correr em comemoração com essas cores aí no GP de Miami, que é dia 5 de maio. já tem essa previsão para o carro, né, ser envelopado nessas cores aí. Então vamos aguardar como é que vai ser esse azul. Quem sabe vem um carro de uma cor, outro de outra, né? Pois é. Pode ser, né? Um vermelhinho ali não vai poder faltar não, viu? Vamos ver. Gente, é isso. O giro fica por aqui. E uma última informação nesse bloco, antes da gente ir para o intervalo, porque o governador Cláudio Castro da Possa é o novo secretário de Polícia Militar. Isso vai acontecer hoje, às 10 horas da manhã, vai ser uma solenidade na Academia de Polícia Militar, lá em Sulacap, e o governador Cláudio Castro vai dar posse ao novo secretário de Polícia Militar, o coronel Marcelo de Menezes Nogueira. Esse coronel, Marcelo de Menezes, foi nomeado ao cargo na última quinta-feira. O militar está na instituição há 34 anos, já comandou diversas unidades e possui vasta experiência como chefe de sessões de planejamento, inteligência, operacionais e administrativas. Então, essa posse acontece hoje, lá no Jardim Sulacap, às 10 horas da manhã, daqui a pouquinho, né? Exatamente. E a gente faz agora um rápido intervalo. Volta ali um pouquinho para mim. Opa! E na volta você vai ver que o homem é preso por estuprar a própria prima de 13 anos. Pois é, mais um caso, né, gente? Você vai ver também que passagem de carretas interditará aí a descida da Serra de Petrópolis na madrugada do dia 25. A gente volta já. Minha mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas. Ela está sempre pronta para atender todo mundo, em todo canto da cidade. E para atender as pessoas com mais agilidade, agora tem até moto, a motolância e helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU. É verdade. O SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas, contratou mais socorristas e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do governo do Estado, colocamos as contas em dia e investimos mais de 87 milhões de reais nesse serviço que é essencial, o nosso SAMU. A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza. O trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto. Tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita. Mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã. Um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corpe, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Taipaba. Com planos a partir de R$ 89,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas. Que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas. Salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, nove meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Não é jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta. E aí a gente tem que falar de um caso escabroso, para não se dizer o mínimo. Um homem foi preso na cidade de Três Rios após estuprar a própria prima, de acordo com as informações, a vítima tem apenas 13 anos. Policiais da 108ª Delegacia de Polícia em Três Rios prenderam na segunda-feira um homem de 20 anos, acusado de estuprar a própria prima. De acordo com os policiais, a menina tinha 13 anos na época do crime. O homem foi capturado após monitoramento do setor de inteligência da Polícia Civil. Segundo os agentes, esse episódio teria acontecido em julho do ano de 2022. Na época, o acusado teria se aproveitado de um momento em que estava a sós com a menor e abusou sexualmente da vítima. Rafaela Cordeiro, de volta ao estúdio. Perfeito. E agora sim, né? Chegou o momento. Exatamente. A gente conversa com o Richard Stolzenburg, que traz mais informações para a gente, porque ontem um incêndio em vegetação foi registrado no centro de Petrópolis, e a gente conversa, já está aqui. Richard, onde foi exatamente esse fogo? Conta para a gente. Bom dia. É bom. Bom dia, Richard. Bom dia, Jorge. Bom dia, Roberta. E bom dia a todos os nossos telespectadores. Esse incêndio aconteceu bem aqui no centro da cidade, na localidade 24 de Maio. A gente, inclusive, tem imagens também que foram enviadas aqui para a nossa produção desse incêndio. Incêndio que, de acordo com os bombeiros, não teve nenhuma vítima. Esse incêndio começou por volta das 3h30 da tarde e a ocorrência, então, foi finalizada pelo Corpo de Bombeiros por volta das 6h15 da noite da última terça-feira aqui em Petrópolis. A nossa equipe também conversou com o bombeiro e perguntou se haveria ali alguma casa que chegou a ser atingida. A princípio, tudo ocorreu bem, apenas esse fogo em vegetação. Mas vale lembrar, obviamente, Jorge e Roberta, que esse é um período agora que a população deve ficar atenta por conta, justamente, desses incêndios. Isso porque outono, inverno, é um clima mais seco e a tendência aí é, sim, de novos incêndios. E a gente lembra que o Disque Denúncia também já iniciou a campanha contra a soltura de balões aqui, não só em Petrópolis, mas em todo o estado do Rio de Janeiro. A gente sabe que, além de ser crime, isso pode gerar também esses incêndios florestais e que dificultam muito o trabalho dos agentes, principalmente porque, em alguns casos, esses balões caem em locais de difícil acesso, por exemplo, até mesmo para o Corpo de Bombeiros. A gente lembra que existe o aplicativo do Disque Denúncia, o próprio site do Disque Denúncia, para realizar, então, essas denúncias e também, obviamente, é importante a gente separar algumas dicas e orientações durante esse período de menos chuva e um clima mais seco. Entre as orientações, então, evitar aquela limpeza de terreno. Muitos fazem isso junto ali, reúne a vegetação como um todo e coloca ali fogo naquele ponto e aquilo pode se alastrar e, infelizmente, se tornar um incêndio sem o controle. A fuligem, né, Richard? Que sobe, né? Exatamente, Jorge. São questões aí que podem, justamente, pela vegetação estar muito seca, isso acaba afetando, obviamente, possivelmente um novo incêndio em outras localidades. A gente lembra também, para quem está nos acompanhando, que é importante evitar jogar bitucas de cigarro também próximos à vegetação, porque também podem ocasionar nesses incêndios. Lembrando, então, o Disque Denúncia é uma plataforma, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o aplicativo para realizar essas denúncias, que a gente, inclusive, infelizmente, acompanha ainda durante todos os anos, não só aqui em Petrópolis, mas em todo o estado do Rio de Janeiro. Só para recapitular, então, incêndio de ontem já foi controlado pelo Corpo de Bombeiros, às 6h e 15h da noite, também da última terça-feira, e sem vítimas. Eu volto com vocês. Richard, fica aí com a gente, porque eu ia justamente falar isso com o Jorge aqui no estúdio, porque ontem, feriado de São Jorge, nós vimos muitos balões, né, na cidade do Rio de Janeiro, então, isso aí a gente não sabe o que provocou esse incêndio, mas pode ter sido balão, pode ter sido uma bituca, pode ter sido gente colocando fogo na mata, mas ontem, especialmente, infelizmente, por conta do feriado, não sei se tem alguma coisa a ver, mas tiveram vários balões, né, a gente viu soltura de balões aí, né. Exatamente, Roberta, né, como a gente comentou, é um crime, mas, infelizmente, muitos ainda são registrados, né, até mesmo vídeos são compartilhados na internet. O Corpo de Bombeiros não informou sobre a possível causa desse incêndio, mas, é claro, a gente sempre orienta a população a fazer essas denúncias, e que, inclusive, são anônimas. Vale ressaltar, inclusive, também, o próprio Corpo de Bombeiros ressalta isso nas campanhas que realiza, para a população nunca tentar combater esse incêndio. A orientação é ligar para o Corpo de Bombeiros para que as equipes treinadas, capacitadas, possam fazer o combate, então, do fogo. Obviamente, é uma medida de segurança, até mesmo para que a população também não entre em risco tentando combater esse fogo. E se está chegando próximo à residência, a orientação é a mesma. Saia do local o mais rápido possível, procura um local seguro e acione o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193. E, Richard, para fechar a participação com você aqui, a gente tem informação sobre passagem de carreta, não é isso, também, na serra? Exatamente, Jorge. Essa operação está prevista para acontecer na madrugada dessa quinta-feira, ou seja, de quarta para quinta-feira, e vai ocasionar na interdição de 22 km da descida da serra, entre os quilômetros 80 e 102 da pista de descida. Isso porque os caminhões, as carretas, elas têm dimensões que não conseguem fazer as manobras em determinados trechos da pista de subida, de traçado centenário, a gente sabe muito bem disso, e, obviamente, isso acaba impossibilitando, então, que essas carretas façam essa operação pela pista de subida. A CONSER e a Polícia Rodoviária Federal vão acompanhar essa operação, que vai começar a partir da meia-noite, então, dessa quinta-feira, e segue até as quatro horas da manhã. A concessionária, inclusive, orienta os passageiros, os condutores, os motoristas que precisam passar pelo trecho para evitar retenções nessa localidade, durante esse período. A interdição acontece dos quilômetros 80 até o quilômetro 102. Então, a população, os condutores devem ficar atentos durante esse período por conta dessa operação, ela que pode ser adiada, caso não haja condições climáticas ou operacionais favoráveis. Mas a gente sabe, essa é uma operação já recorrente, inclusive, aqui na BR-040, principalmente nesse trecho da subida da serra, por conta dessa impossibilidade desse caminhão, dessas carretas passarem pelo local. Vale lembrar, inclusive, a concessionária acabou de emitir uma nota também, principalmente sobre congestionamento, viu, retenções nos quilômetros 119, 125 da BR-040. Condutor, então, que for pegar a estrada na manhã dessa quarta-feira, deve ficar atento aí e, obviamente, dirigir com cautela para evitar acidentes. Volto com vocês. Obrigado, Richard. Obrigada, Richard, pela sua participação. E a gente volta aqui porque agora a gente vai falar mais um pouquinho de esporte, né? A gente falou do giro do esporte, mas agora a gente fala de esporte aqui em Petrópolis, porque dois atletas da cidade venceram no último domingo o Campeonato Estadual de Muay Thai. Estreando na competição, os atletas da Academia Fight Corner brilharam no cenário competitivo do esporte. A Academia de Lutas Fight Corner escreveu o primeiro capítulo no cenário competitivo com letras douradas na primeira edição do festival MPT, sediado na comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro. O evento marcou não apenas a estreia, em 2024, dos lutadores Vitor Gustavo e Kaique Farias, mas também a entrada triunfante da Academia nas competições oficiais de Muay Thai, com dois títulos de primeiro lugar. Vitor Gustavo, conhecido como 9, entrou no ringue na categoria semiprofissional, competindo até 55 quilos e garantiu a vitória. É uma realização, né? Estou muito feliz pelo fato de eu ter conseguido voltar a lutar, conseguido subir com a vitória também. É muito satisfatório. Enquanto isso, Kaique Farias assumiu o desafio na categoria profissional, lutando no Grand Prix de 63,5 kg. A participação do atleta foi uma verdadeira saga de coragem e perseverança, enfrentando não uma, mas duas lutas no ringue para conquistar o título. Na segunda luta, após dois empates de round, Farias conseguiu o campeonato, revelando uma determinação inabalável. Sua vitória não apenas solidificou a posição como um dos principais lutadores da Academia, mas também o consagrou como o melhor atleta do estado do Rio de Janeiro na categoria. Foi o primeiro evento que eu lutei, depois da minha derrota no Mundial da WBC, e trazer essa vitória para casa impactou muito na minha carreira. Foi um estopim para eu poder voltar, para eu ter um pouco mais de gás nos treinos, para ver que realmente o meu sacrifício vai me trazer retorno. Durante o Festival MBPT, mais de 50 alunos da Fight Corner estiveram presentes para apoiar os atletas. Foram necessárias quatro vans saindo de Petrópolis, uma demonstração de apoio e solidariedade, evidenciando a paixão pelo esporte entre os treinadores e alunos da Fight Corner. São 60 pessoas, muita gente, muita gente que desceu em peso para o evento, deu uma visibilidade muito boa para o evento, para a gente também. Pela primeira vez nós conseguimos fechar quatro vans, totalizando 60 pessoas. Em oito anos de Muay Thai, eu nunca, vou te falar, a gente nunca conseguiu fechar duas vans. O máximo que a gente fechou foi uma van e meia. Então, ter essa presença da rapaziada, ter essa torcida, ver que eles torcem por nós e nos apoiam na nossa causa é importantíssimo. Agora, a equipe Fight Corner já se prepara para novos desafios. Em maio, novos atletas que ingressaram na academia terão a chance de competir e deixar a marca nos xingues. O Instituto Nacional de Meteorologia divulgou a previsão do tempo para essa quarta-feira. Em Nova Friburgo, o dia será de possibilidade de chuva no período da tarde. A tendência é que a temperatura passe por elevação com mínima de 14 e máxima de 31 graus. Em Tresópolis, há possibilidade de pancadas de chuva também no período da tarde. A chuva deve cessar por volta das 7 horas da noite. E nos termômetros, a mínima vai ser de 15 e máxima de 32 graus. Em Petrópolis, a previsão é de céu encoberto com chance de chuva na parte da tarde. Nos termômetros, há a tendência a uma elevação na temperatura, com mínima de 16 e máxima de 35 graus. Em Paraíba do Sul, há a tendência também a de elevação na temperatura, como nos outros municípios. E também há possibilidade de chuva no período da tarde. Com ventos fracos e muitas nuvens no céu, os termômetros da região vão marcar mínima de 19 e máxima de 36 graus. Em Partido Alferes, a previsão é de céu encoberto com alta possibilidade de chuva no período da tarde. As temperaturas variam entre mínima de 17 e máxima de 36 graus. E para finalizar, em Tres Rios, a quarta-feira será de sol com algumas nuvens no céu. E também há possibilidade de chuva na parte da tarde. Há registro ainda de aumento na temperatura e ventos fracos. Os termômetros vão variar entre mínima de 20 e máxima de 37 graus. Nos municípios citados, os ventos serão fracos durante toda a quarta-feira. Mas em caso de emergência, é importante que a população ligue para o Corpo de Bombeiros no telefone 93 ou fale com a Defesa Civil pelo número 99. Vamos às últimas. Exatamente. Temos uma última notícia. Operação da PRF e teve apreensão. A gente volta a falar com o Richard. Richard, conta para a gente o que foi apreendido. Exatamente, Roberta, Jorge, mais uma vez para quem está nos acompanhando. Essa apreensão de uma grande quantidade de drogas, viu, foi realizada na madrugada dessa quarta-feira no quilômetro 121 da BR-040, na altura do município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Essa apreensão aconteceu, então, pela Polícia Rodoviária Federal em apenas um veículo de passeio que estava ali na localidade. A gente tem aqui as informações, inclusive, que foram passadas pelos agentes da PRF. Como a gente comentou, aconteceu por volta das quatro e meia da manhã. E a polícia, então, apreendeu três quilos de skank, cinco fuzis 762, além disso, alguns entorpecentes. Entre eles estão 600 toneladas de maconha. Mais de 500 quilos aí, na verdade, de meia tonelada de maconha. Além disso, duas pistolas, seis carregadores de fuzis e quatro carregadores de pistola. A ocorrência ainda está em andamento e, obviamente, o motorista do carro, ele foi preso. Além disso, essas informações que a gente obteve também com a Polícia Rodoviária Federal informam que, durante essa operação, durante essa fiscalização no veículo, esses entorpecentes, essas drogas, elas vinham de três países diferentes. Não há informação ainda sobre a origem desses países, mas a gente vai continuar acompanhando e trazendo atualizações aqui durante a nossa programação. Eu volto com vocês. Está aqui na nossa TV aqui atrás, para a gente ver a quantidade de droga prendida aí, passando de novo, fuzis, armas automáticas. É o que eu falo, gente, a droga não é só o problema, né? Vem acompanhada ali do tráfico de armas, de armas pesadas, para dentro do nosso Estado, o que é o pior, que aí a polícia fica correndo atrás, não só da droga, mas do armamento aí, que entra dentro do Estado e abastece o tráfico, né? É tenso, muito difícil, viu, o trabalho deles. Richard, obrigado pela sua participação no nosso jornal hoje. Hoje a gente voltou com a participação. Vamos terminar com ele aqui, né? Richard, obrigado pela sua participação, voltou o nosso jornal, né? Então a gente, de vez em quando, vai ter a participação do Richard com a gente. Muito obrigada pelas suas informações, Richard. E para você que nos acompanha, muito obrigada. E amanhã a gente está de volta. Deixa ele aqui. Tchau, tchau, gente. Até amanhã, viu? Obrigado. Será que o Richard está lá ainda? Tchau, tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã. Tchau, tchau.